A Marcha para Jesus volta a acontecer na capital depois de muitos anos. Várias lideranças religiosas participam deste evento. A Marcha para Jesus, que já está sendo organizada. Vamos conhecer todos os detalhes na reportagem de Kaique Gates. Várias igrejas cristãs reunidas, milhares de pessoas e muita fé. A Marcha para Jesus é o maior evento cristão do mundo. E estamos agora aqui em Florianópolis depois de oito anos. Então ela representa essa oração de Jesus, a unidade, os filhos de Deus unidos em um só coração, em um só sentimento para engrandecer o nome dele. A expectativa é a melhor da história. Nós estamos trabalhando para promover a maior Marcha para Jesus, não só da cidade de Florianópolis, mas como a do Estado. E muitas cidades representando regiões têm confirmado sua presença. A Marcha para Jesus acontece no dia 4 de novembro, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Os participantes vão se reunir aqui no Parque de Coqueiros e depois seguem caminhando pela beira-mar continental. Florianópolis dá uma demonstração que quando as igrejas se unem para fazer uma marcha como essa, com apoio da prefeitura, a gente consegue fazer um evento grandioso na cidade. A cidade está esperando entre 80 e 100 mil pessoas nesse dia 4 de novembro. Então, há muita gente que nunca participou de uma Marcha para Jesus nesses oito anos, né? E há muita gente que já participou no passado e que agora está com muita sede, né? Quando nós vamos nos lugares falar da marcha, há muita festa. As pessoas estão com expectativa, estão felizes de ter de volta aqui na capital um evento tão importante quanto a Marcha para Jesus.